Então o que devemos esperar do clima no Brasil no final do ano de 2024 com o fenômeno climático e oceânico Laninha configurado? Para a grande parte do Brasil a tendência é de temperatura de normal abaixo da média. É um cenário bem diferente do vivenciado com o eoninho que se configurou em agosto aproximadamente do ano de 2023. E de lá para cá as temperaturas estão muito acima da média. Com a Laninha, norte e nordeste terão no final de 2024 quente, mas não será parecido com o que nós vivenciamos ou observamos aí no final de 2023 que as temperaturas estiveram muito acima da média nas duas regiões. As instabilidades, os aglomerados de cúmulos nimbos deverão estar mais direcionados no final de 2024 para o centro-norte do Brasil. Então algumas áreas das regiões norte e nordeste no final de 2024 poderão ter chuvas significativas. Sudeste e centro-oeste com temperatura também, seguindo a tendência para quase todo o país, de temperatura de normal abaixo da média. Lembrando que Laninha nem El Ninho influenciam na quantidade de chuva que é observada durante a estação chuvosa das regiões sudeste e centro-oeste do Brasil. Então final de 2024, o maior traço mais marcante da Laninha no sudeste e no centro-oeste será mesmo a temperatura de normal abaixo da média. Lembrando que ocorrem mais episódios de Zacas, que é o principal sistema meteorológico que provoca a estação chuvosa do sudeste e do centro-oeste em anos de Laninha, de que em anos de El Ninho? Quer dizer, em anos de Laninha ocorrem episódios de Zacas, zona de convergência do Atlântico Sul, numa quantidade acima do normal no sudeste e no centro-oeste. E em anos de El Ninho, as Zacas ocorrem numa quantidade abaixo do normal. E para o sul do Brasil, temperatura também de normal abaixo da média. E chuva de normal abaixo da média. Isso vai depender também da ocorrência ou não de uma Laninha-Modoque. E posteriormente nós vamos discutir sobre isso. Se inscreva em nosso canal, dê um like, compartilhe e comente. Canal Físico e Meteorologista Rodrigo César Tchau. Tchau.